Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. O Consulado do Esporte Clube Internacional informou nesta semana que a data do jantar consular que ocorreria no dia 29 de outubro foi alterada para o meio-dia do dia 30 de outubro. A decisão foi tomada após a Confederação Brasileira de Futebol ter remarcado a data do jogo entre Internacional e Santa Cruz. O evento, que agora ocorrerá no domingo, contará com um super baile durante a tarde, não sendo alterado o local. Os ingressos e mais informações podem ser obtidos com os representantes do Consulado de Itapes.